Ó, ó, galerinha, é o seguinte, você que tá assistindo esse vídeo, ó, like, manda um pique, segue o Jesus aí mais seguido do Brasil, rumo aos 100 mil, obrigado aos mais de 91 mil seguidores que já tão aqui no meu canal, hein, vamos chegar lá, realizar o sonho, hein. Olha, a Glória Maria, ela antes de morrer, com o Fábio Porchat, diz o que queria que tivesse escrito em sua lápide, vamos ver esse vídeo que eu não vi ainda, espero não levar strike, bora. O que vocês querem que esteja escrito? Eu botaria assim, primeiro que não vai ter aquela, do ano tal ao ano tal, que vem na lápide, isso aí fora. Não queremos dar, tá? Nasceu tanto e morreu tanto, nem pensar. Só o dia. Aí eu só ia botar assim, é... Neva. A mulher que morreu sem idade. A mulher que morreu sem idade. Cara, um dos maiores medos dela parece que é demonstrar a idade, por qual motivo isso, hein. Olha, saiu o áudio legal aí, ô meu povo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, ajuda a realizar meu sonho aqui de chegar em 100 mil seguidores. É nóis? Tamo junto e fui. Ó, o corte já tá feito, hein. É, o corte já tá feito, Brasil. Corte feito. Cara, sai o áudio aí, legal.